Genérico, comum e formulárico são adjetivos geralmente colocados em filmes que não conseguem sair de uma proposta muito simples, às vezes até boba. Usar esses adjetivos hoje em dia para definir filmes como Alerta Vermelho, nova estreia da Netflix, já demonstra uma crítica também clichê, quase fazendo uma metalinguagem com relação ao filme. O fato é que esses títulos continuam e sempre continuarão existindo porque o simples vende muito fácil, ele agrada e também gera um entretenimento acessível que muita gente está buscando. Isto posto, temos aqui uma trama que se desenrola praticamente a partir da boa relação entre os personagens vividos pelo The Rock e pelo Ryan Reynolds. Os dois juntos executam um roubo na trama da história, enquanto mantêm ou vão crescendo uma relação que até soou bem no começo da história e promete um filme com um bom nível de diversão. O primeiro, o The Rock, veste o arquétipo do Brutamontes sábio e o outro, o Ryan Reynolds, segue o arquétipo do bobo esperto. Sai aqui a tradicional calça khaki, que o The Rock utiliza na maioria dos seus filmes. Porém, entram aqui todos os chavões que são revisitados mais uma vez, inclusive o estilo do personagem que o Ryan Reynolds vem construindo em diversos projetos recentes. Aquele que traz a piada fora de hora, que geralmente está sendo o cara inconveniente da situação, e o que nos faz questionar sobre como ele conseguiu ser tão bom naquilo que ele faz e mesmo assim o roteiro continua mostrando que ele é realmente muito bom. É só olhar direitinho para a história, contar um pouco os personagens e entender mais ou menos o que está acontecendo ali, que você consegue antecipar qualquer manobra do roteiro. E de um roteiro que se coloca com certa pretensão até. Que aí deixa a situação um pouco feia. A personagem da Gal Gadot, apesar de um pouco diferente das personagens recentes que ela construiu, ela parece um pouco deslocada na trama. Ela existe ali inclusive para fazer a parceria do Ryan Reynolds e do The Rock funcionarem mais ainda, como se precisasse. Quando sua personagem cresce na história e realmente domina, realmente toma forma, ela é diminuída a fim de caber na relação que está sendo construída pelos dois protagonistas. E fica até difícil entender se a sua personagem pode ser dada como uma das protagonistas, ou se ela é apenas uma coadjuvante de luxo. Em vias de tentar atualizar o roteiro de Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, Alerta Vermelho se contorce inteiro para fazer caber temas como Nazismo, Egito, História Antiga, Arqueologia e finaliza não sendo nem uma homenagem, nem uma modernização. E o que me parece é como é impressionante como um filme consegue ser uma imitação barata de algo que já é simples. Simples, mas que soube construir elementos de aventura, comédia e ação, porque Alerta Vermelho entrega o completo oposto disso. Aventura boba, comédia repetitiva e ação feita de maneira a deixar filmes do gênero e de baixíssimo orçamento parecerem, sei lá, deuses entre os humanos. O diretor, o Ralston Marshall Thurber, que também assina o roteiro nesse filme, volta a trabalhar com o The Rock. Juntos eles fizeram um espião e meio, depois fizeram um arranha-céu. E assim como as parcerias dele, a direção também não evoluiu. O cineasta é muito bom em preparar o terreno para as piadas, mas só que a métrica que ele utiliza é sempre a mesma. Desgastando o método de apostar na batida sequência, que é construir o absurdo, criar a encruzilhada, fazer o texto do personagem escada e finalmente a piada com o personagem principal ali, terminando numa gag física ou numa gag textual. Tudo pode ser facilmente antecipado e a situação fica um pouco pior, porque essa repetição constante, nesse filme específico, cansa diante da cadência que tem o texto do Ryan Reynolds, ou seja, uma cadência bem diferente de, por exemplo, comediantes como o Kevin Hart, que teve junto com esse diretor e roteirista também no filme Um Espião e Meio. Então descansar o texto sem apelar tanto ali para essas gags sempre praticamente certinhas, às vezes dá até para cronometrar, se desse espaço entre as piadas e fizesse alguma variação, que as situações propostas seriam bem melhores. Temos aqui um filme que busca tanto enganar e tudo mais que ele termina por se enganar. Alerta Vermelho não consegue vender a ideia de que visita países que de fato estão aparecendo ali no letreiro da tela, jamais se mostra do tamanho que ele supõe ter e ele definha em um festival de mesmices fáceis demais de serem percebidas. É só mais um filme que investiu mais nos rostos e nos nomes que iriam para o pôster do que de fato em entregar algo minimamente eficiente. Parece que roubaram o filme e colocaram outro fajuto no seu lugar. Afinal, o orçamento de 200 milhões que a Netflix investiu aqui não consegue ser percebido em momento algum. momento algum.